Repetitário Novo do Safanão, música da Juliette, ó É todo esse nosso amor Pra onde você me chamava Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto quando você é praça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui Deixa, amiguinho, um piadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me abraça Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Fico gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Eu quero mais Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui Deixa, amiguinho, um piadinho Que vagarinho Ai, 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 ai Bicho que gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Queicho que gostoso, eu quero mais